Os deputados estaduais discutiram na sessão de ontem da Assembleia uma nova proposta do governo federal para os pedágios no país. Mas quem não gostou nada, nada dessa decisão ter saído só agora foram os próprios parlamentares da base do PT. O governo federal anunciou que pode entrar com investimentos para a realização das obras nas rodovias de todo o país e as concessionárias passariam a cobrar apenas um valor de manutenção das estradas, o que diminuiria consideravelmente o valor da tarifa. O grande problema apontado pelos deputados paranaenses é que, como a concessão dos lotes 1 e 2 das rodovias do Paraná já foram assinadas, o Paraná ficaria fora desses investimentos e passaria a ter o pedágio mais caro do país. O presidente do PT no Paraná, o deputado Arilson Quiorato, lembrou que sempre lutou por um preço baixo de pedágio e que o governo federal, se tivesse anunciado que iria investir em obras antes, a tarifa poderia ficar até 40% mais barata. Esse modelo a gente já conhece, ele foi feito no ano de 2007 pelo presidente Lula, que é a BR-101, que liga Curitiba a Florianópolis. O governo fez obras e licitou somente a manutenção, por isso que o pedágio é barato da forma que é. Vem de contra o que a gente defendia desde o começo da frente parlamentar. A base de cálculo de uma tarifa é o custo da obra, o custo da manutenção, mais os impostos ou outorga, que é o caso do Paraná. Nesse modelo é só o custo da manutenção simples. Então a gente pode ter uma queda aí de 30, 40% do preço da tarifa. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, que também foi integrante da frente parlamentar do pedágio, afirmou que sempre defendeu a participação pública na concessão das rodovias. E ele lamentou que o governo federal tenha fechado a modelagem dos lotes 1 e 2, antes de anunciar a possibilidade de investimentos. Nós sempre defendemos que houvesse, de fato, um investimento público na infraestrutura de rodovias. O que é surpreendente é que é justamente, logo após o governo federal ter fechado um acordo com o governo do Paraná para a nova licitação da concessão aqui no Estado, eles anunciam um novo formato de licitação em que eles entrarão com recursos públicos para fazer investimentos, para gerar tarifas baratas. A prioridade deles é fazer a licitação do lote 1 e 2, ainda esse ano, e certamente nós não receberemos nenhuma formatação dessa nova forma de concessão que o Ministério dos Transportes está desenvolvendo. A previsão do Ministério dos Transportes é concluir o estudo sobre a possibilidade de investir nas novas concessões de rodovias do país até o mês de junho. Cerca de 20 rodovias federais devem entrar nesse plano de investimento público até o final de 2026. Eu gostei do GC. O GC é a frase que aparece aqui embaixo no seu vídeo, para quem está na live. A frase é, petistas estão irritados com o governo Lula. Até eles? Vamos lá. Vou separar meu comentário rapidamente aqui em duas partes. A parte política e a parte técnica. A parte política. O PT está indigno que perdeu a batalha para eles mesmos. Você veja, eu imagino a cabeça do Chiorato, da Glaze, do time ali do PT do Paraná. Eles lutaram, 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 perderam a batalha em relação ao Paraná e agora eles entendem que a ideia deles foi aproveitar em outros estados. Então, o partido deles não os ajudou na terra deles. Imagina a cabeça deles. Eu entendo ali a insatisfação e também a frustração. Essa é a parte política do comentário. Agora, vamos falar a parte técnica. O Chiorato deu ali, inclusive, como exemplo, a concessão feita pelos governos do PT da estrada que liga o país à Santa Catarina. Gente, vamos lá. Deu errado isso, deputado. O senhor sabe disso. Eu tenho certeza que o senhor sabe disso. Tanto é verdade que o senhor lembra que quem ganhou a licitação foi o grupo OHL, que não aguentou tocar o contrato até o fim, porque ele era inexequível e abandonou a concessão. Houve necessidade de relicitar essa estrada e aí assumiu a atual Arteres. Porque o modelo não era. O modelo não era o ideal. O modelo não era sustentável. Outra coisa, para aí, você que está me escutando agora, está no seu carro. Você acredita que o governo federal vai dar dinheiro para fazer grandes obras? De verdade mesmo. De verdade mesmo. Você acredita? Então vamos parar de bravata. O modelo do Paraná é bom, foi aprovado. O que me preocupa nesse momento, Pedro, é outra coisa. É porque só o lote 1 está bem encaminhado e o 2 está pré-programado. Os outros 4 lotes do Paraná podem ser que sejam aí nesse modelo aí que o governo federal está anunciando. E aí a gente vai ver de perto a diferença de quando a NSG privada é cobrada para fazer alguma obra e está no contrato. E aí vai caber aos gestores públicos de plantão fazerem a cobrança para que o contrato seja cumprido e as obras que o governo federal vai fazer. Vamos esperar para ver. Inclusive, a questão do tempo, né? Nesse aspecto do pedágio, a questão da safra, a circulação de pessoas, o tempo é essencial. A gente precisa ter um prazo para começar e para terminar. Se for no ritmo que o DENIT cuidou das coisas aqui, quando a gente viu o desmoronamento das estradas, a queda de barreira, a gente está perdido. Porque eles não conseguem ali lidar nem com o cronograma. E eu quero só fazer um ponto muito curto sobre essa questão do comportamento de alguns parlamentares, dizendo, olha, que pena que avançou o pedágio de Paraná. A gente queria que eles tivessem entrado, mas eles quiseram apressar as coisas e não conseguiram aderir a esse grande projeto do governo federal. Peraí, se vocês sabiam do projeto, vocês tinham que ter avisado para garantir os interesses do Estado. Se vocês sabiam e não avisaram, jogaram contra os interesses do Estado. Mas pelo que eu tenho visto do retrospecto, que mal a agenda dos ministros que vêm visitar o Paraná, vocês têm recebido, é muito difícil imaginar que vocês conseguem ter acesso a algum anúncio de obras antes da hora. Então, na prática, Marque, tem muita gente que atua muito mais pela sua carreira política do que pelos interesses do Estado. Eu estou vendo ali no chat muita gente dizendo, ah, é só romper o acordo. Não há acordo. A decisão é unilateral do governo federal. A decisão é do Lula. Ele decide. Sozinho. E ele decidiu, através da equipe técnica dele, adotar o modelo que o Paraná apresentou através do governador Ratinho Júnior. A decisão é do governo federal. Não há acordo. É o Lula que decide sozinho. E o próprio partido dele não conseguiu convencer ele.